Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui no PKXD na frente da minha linda casa Porque no vídeo de hoje a gente vai fazer o meu super novo quarto aqui nessa casa gigante, né? Porque eu ainda nem comecei a decorar ela, mas a gente vai fazer o nosso quarto, vai ficar muito top, galera Seguinte, antes de começar, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando o dedinho mindinho Então tenta fazer isso, comenta aí embaixo, sabe o que você comenta? Comenta mindinho Mas só se você conseguir deixar o like e se inscrever, você comenta mindinho Que eu vou tentar dar um coraçãozinho em alguns comentários usando o dedinho mindinho também Também só vou dar um coraçãozinho assim, ó, gente, ó, com o dedinho Então é isso, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Beleza? Meu Deus, o que eu fiz aqui? Sair do jogo Então é isso, vai, vamos lá, vamos começar Ó, a gente vai fazer o seguinte, meu, é, exatamente Minha casa está nessa situação, entendeu? Galera, eu fiz uma bagunça geral aqui na minha casa Por quê? Porque eu tentei gravar o vídeo, mas deu errado Porque eu descobri que tudo que você compra uma vez aqui no PKXD Você pode usar nas suas outras casas Isso é uma coisa muito boa Mas aí não deu também pra fazer o desafio que eu queria Eu queria fazer um desafio de decorar a casa só com mil moedas Só que não dá, porque eu já tenho tudo comprado, não sabia disso Agora já era E se eu tentar trocar de casa, eu vou ter todos os itens também, tá vendo? Então, tipo, vai ficar essa bagunça do mesmo jeito Infelizmente Então, vida que segue, galera Tudo que você compra, você pode usar nas outras casas Então, tipo, ele duplica os itens Fazer o quê, né? Vida que segue Ó, eu não vou tirar tudo daqui Eu tô tirando só algumas coisas Eu já tinha que ter feito isso antes Mas, é... Olha só, chuveiro Tem três chuveiros aqui Ó, duas privadas Tipo, tudo isso que eu comprei, ele duplica Eu posso, tipo, usar em outras casas Entendeu? Então, enfim Mas se eu tentar usar na mesma casa Que já tem esses itens, não dá Tem que ser na casa diferente Então, tudo que eu usei pra outra casa Funciona nessa Essa é a questão Mas deixa eu só pegar algumas coisas que eu preciso pro quarto Tem muita coisa, galera Vocês não estão entendendo Eu enchi Eu fiquei tentando esvaziar Achando que ele ia sair Mas não saiu, entendeu? Deu tudo errado o vídeo É isso Pelo menos vocês agora sabem o que eu fiz Vamos pra andar de cima E vamos pegar aqui o meu quarto Que o meu quarto vai ser esse No andar de cima também tem, gente Pois é, depois eu recolho tudo isso, tá? O meu quarto vai ser esse aqui O de nuvem Então eu tô tirando todos esses tapetes que tem aqui Ó, eu quero botar esse colorido Tem o colorido pra gente usar Tá vendo? O banheiro Então esse quarto tem que ficar muito top Ó, isso aqui eu quero colocar no meu quarto Isso aqui tem que ter Ó, peraí Eu não tô conseguindo pegar Ótimo Maravilha Ele não deixa pegar Aqui, pegou Aê, boa Vamos lá Ai, gente Só eu mesma pra fazer isso Isso aqui também eu vou usar Hum, esse quarto é maior Eu acho que esse quarto é maior, hein Ah, esse quarto aqui tá me parecendo Eita, eu saí Mas esse quarto daqui Nossa Mentira que dá pra fazer isso Que Nossa Ô, galera Tô descobrindo o mundo aqui Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso Legal, legal, legal Legal Acabei de descobrir um controle aqui do PKXD Que eu não sabia que existia Mas eu tô analisando uma coisa aqui, gente Que eu acho que esse quarto aqui É menor É maior, né Esse quarto aqui é maior do que o outro Vamos ver Vamos dar uma olhada É maior ou a mesma coisa? Eu tô achando que É a mesma coisa Bom, vamos ficar com o quarto que é de frente Então, né Acho que faz mais sentido A gente pegar esse quarto que é de frente Então vamos lá Ó Seguinte O que vai ter aqui no meu quarto novo? A parede já tá pintada, né Então Ó, eu quero botar essa janela aqui Essa janela é top Então eu tô até pegando ela aqui Boa Pronto Agora eu recolhi tudo Deixa Agora tá certo Vamos lá Então Vamos pegar aqui O que? Uma Isso aqui tem que ter Eu adoro essa poltrona É muito bonita É muito bonita essa poltrona Eu adoro ela Acho muito legal Então Vou fazer o seguinte Nem lembro que botão que eu apertei Pra isso acontecer Nem lembro que botão que eu apertei Pra eu fazer aquilo lá que eu fiz Ixi, galera Vida que segue, né Ai, ai Esqueci Botão que eu apertei Ixi Já esqueci Já Fazer o que? Tá Então Agora a gente pode Deixa eu ver Colocar um tapetinho desse aqui Muito bem Eu quero colocar uma cabana No meu quarto também Meu quarto tem que ter uma cabana Esse tapetinho colorido Muito bem Essa cabana aqui, ó Tchã, tchã, tchã Olha que legal Não, vou colocar ela aqui, gente Meu Deus O que que aconteceu? Eu tô girando o negócio todo torto Pronto Uma cabana aqui Esse brinquedo também Também tem que ter no meu quarto Muito bonito Aqui a mesa de computador, né Falta Ah, esse aqui É muito legal Esse aqui de confete Eu adoro Então vou colocar aqui, ó Na entrada do meu quarto Exatamente Desse jeitinho aqui Na diagonal Quem tá no meu quarto Vai tomar confete na cara Não tem como Ok Agora aqui A gente coloca Esse Esse O que que é esse negócio aqui? Até agora eu não entendi Mas Tudo bem A cama Falta a cama, né, gente? Ah, bonita Não põe a cama A cama mais top É essa aqui de carro Não quero ocupar muito espaço Com cama Meu quarto tem que ter mais coisa Do que coisa só pra dormir, né? Imagina Um quarto que só tem coisa Pra se divertir Não tem coisa pra dormir Ih, gente Não Isso ainda existe É só no PKXD mesmo Ah, vamos colocar uma janelinha? Aqui, uma janelinha do lado da Ah, mas não faz sentido nenhum Ter uma janelinha virada pro banheiro, né, Júlia? Aí não, né? Hum, eu quero mesinha de computador Aqui, essa mesinha aqui Essa é a mesinha mais legal Não lembro Vamos colocar assim, ó Não Vamos colocar ela aqui Beleza Nossa, galera Eu realmente queria lembrar Qual foi o botão que eu apertei Ai, eu não sei Qual foi o botão que eu apertei Que ficou girando daquele jeito É que É que no celular é mais fácil, né? Eu não tô pelo celular Então Não, essa aqui eu não tenho Então tem que ser Peraí Ah, essa aqui eu tenho que comprar Ah, mas essa é mais top Essa é 120, essa é 70 Então essa aqui do computador é melhor, né, gente? Tá A cadeira A cadeira a gente coloca aqui O bom é que eu já tava meio sem moeda, né? Então Já me ajudou Eu tô com 17 mil Se eu fosse colocar tudo isso Que eu tava colocando Não ia dar Aqui na parte de quarto Cadê aquele móvel pequenininho? Esse aqui Acho que tem que ser esse aqui, ó Negócio da cama Do lado da cama Top Ahn Nossa, não tem armário Verdade Vamos colocar um armário aqui As coisas de quarto Vão ficar só aqui De cantinho, né? E o resto é só coisa de brincar O meu quarto Hihi Hum Um bicho Rosa De pelúcia Aham Assim Top Acho que Acho que assim não ficou muito bom, não Pra falar a verdade Como é que eu posso colocar esse bicho aqui? Só se ele ficar assim, ó Ahn Assim, então É que o rabo dele é muito grande Hihi Aqui a gente coloca ele assim E... Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada no... Esse aqui O que esse negócio faz? Eu não sei também Eu não sei Ai, gente Eu vou pegar e vou fazer assim Vou colocar a cabana mais pra cá A gente coloca a cabana mais pra cá E coloca o dinossauro aqui Isso Muito bem E aqui Vamos ver O que mais que... Isso é... Eita, isso aqui não Isso é um... Vou colocar outro palco Um palco dentro do meu quarto Eu nunca mais vou dormir Ah, tem o balanço O balanço é legal Nossa Eu queria muito que tivesse um balanço no meu quarto Ia virar uma bagunça Mas eu queria Será que essa cabana é mais... Uh... Essa cabana é mais legal, hein? Mas não cabe Tem que colocar aqui Nossa, essa cabana é muito mais top E esse quadradinho aqui? Vou colocar ele tipo assim Pronto Boa O que mais que tem pra colocar aqui, hein? Isso aqui é o que? Esse negócio alienígena aqui Sei lá Vamos lá Deixa eu dar mais uma olhada O que mais que eu não coloquei no meu quarto Além de coisa de quarto, né? Porque meu quarto... Esse aqui... Esse quarto só tem coisa de brinquedo Aqui a gente põe um móvelzinho, né? Pelo menos pra... Fingir que tem um negócio normal no meu quarto E agora aqui a gente coloca uma luminária Quer ver? Tem uma luminária aqui que é mó bonitinha Essa aqui Ó, a gente põe assim Pronto Achei top Achei que ficou muito legal, gente Vamos dar uma olhadinha como ficou o negócio aqui Aqui é tipo um cantinho da leitura, né? Tá vendo? Vamos lá Deixa eu... Deixa eu voltar pra casa Vamos lá Vamos subir Pra eu dar uma olhadinha de como tá ficando Olha lá Ih, aqui tem... Não, essa cabana é muito grande Sem condições Se eu colocar essa aqui no quarto Eu ocupo o quarto inteiro Ai, gente Ó, aqui tem o computador Ótimo Aqui tem o... Hum... Hum... A cabana Hum... Ah, tá Deixa eu dar uma organizada no que eu não gostei aqui Calma aí É... Isso aqui dá pra colocar mais pra cá No cantinho Isso aqui dá pra colocar mais pra cá Isso aqui dá pra gente colocar mais pra cá também, né? Isso Aqui E isso aqui tira Porque achei que ficou coisa demais Assim A gente separa assim Separa isso aqui mais pra cá E vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha agora Ah, eu acho que ficou legal agora, hein? Acho que tá legal Ah, vamos colocar um quadro na parede Pra enfeitar Ah, andar de cima, né? Pra decorar aqui Não tem TV no meu quarto Mas tudo bem É verdade Eu nem coloquei TV, né, gente? Ai, ai Coloquei tanta coisa Eu não coloquei a TV do quarto Vamos colocar um quadro de unicórnio Aqui na parede Pra decorar Ai, ai Aqui, pronto Um quadro de unicórnio Agora vamos fazer o banheiro rapidinho Ó No banheiro A gente coloca isso aqui É que eu não sei Parece que o outro Cabia mais coisa, gente Não sei Tô com essa impressão De que o outro negócio Cabia mais coisa Ah, tem coisa nova aqui O negócio tá chique agora Cadê aquele vaso sanitário que eu tenho? Aqui, esse aqui O vaso sanitário rosa Ai, gente Só no PKXD mesmo Outra aqui Cadê? O papel higiênico Todo tecnológico Com esse papel higiênico também A gente coloca Esse móvel aqui Acho tão bonitinho Colocar ele aqui No meio Tchan, tchan Essa banheira aqui É a mais top, né? O bom é que Eu não gastei nada, né? Eu tô só Reaproveitando As coisas que eu tinha Isso é bom Tem um chuveiro, né? Cadê o chuveiro? Também tem um chuveiro Legal Vamos colocar uma janelinha aqui Agora acho que dá pra ter uma janelinha Aqui a gente coloca Essa banheira? Não O chuveiro O chuveiro aqui Vamos lá Ótimo E agora Uma pia Oh, não consigo botar a pia desse jeito, gente Eu tô falando que eu esqueci Tô falando que eu esqueci Como é que eu tava girando o negócio? Ai, ai Viu? Só eu mesmo Eu vou colocar a privada desse lado Colocar a privada desse lado E aí Calma aí Aí aqui a gente coloca o papel higiênico Boa Vou colocar mais pra cá Na verdade O bom é que a porta fica sempre aberta Essa porta aqui, né? Não tem nem como mexer Tira essa Acho que é assim E agora Pra finalizar Ah, um lixinho Bota um lixinho aqui O que mais? O que mais? Que dá pra gente colocar Uma banheira dessa Ou também Já tem duas banheiras Um chuveiro O negócio tá como aqui? E aqui a gente coloca um tapetinho, né? Um tapetinho pra finalizar Calma aí Cadê o tapete? Esse Esse tapete Ótimo Ah, isso aqui pode tirar daqui Vai, não gostei não Ahn Acho que aqui A gente pode colocar No lugar isso aqui Ó, que legal Top Esse negócio eu acho tão legal Deixa eu ver O que mais que tem de banheiro Que eu não coloquei aqui Ah, acabei nem botando a pia, né? Eu tirei o negócio daqui Dali e não botei a pia Agora sim tem a pia Pô Pronto Vamos lá Então é isso, ó Ficou assim Aqui o banheiro Um monte de coisa Nesse banheiro Um monte de banheiro Um monte de chuveiro E aqui o quarto Com um monte de coisa pra brincar E confete saindo E uma E outra barraca aqui fora Então é isso, gente Eu queria saber o que que é isso Esqueci É só de decoração mesmo Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Comenta se você gostou do meu novo quarto Aqui na casa gigante nova E é isso É... Muito obrigada a todo mundo que assistiu Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Me segue no Instagram Que tá aí na descrição E é isso Valeu Falou e Tchau 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 Tchau